Acelera, acelera! Não, não, acelera! Fala, moleques bonecas! Suave, a não-chave na área. Bom, galera, hoje eu tô sozinho aqui, porque hoje eu que vou trollar o Resende. Porque ultimamente ele tá me trollando muito pesado, velho. Mano, a última trollagem que ele fez comigo, se eu não me engano, foi, tipo, ele me enrolou no silver tape lá, na pilastra da casa dele. Mano, eu fiquei lá no sol, moscando. Você não acredita nisso, pai, você não acredita nisso. Me tira daqui já, velho! Mano, e tipo, eu tava soando pra caramba, pá. E, velho, agora eu que vou pegar pesado com ele, rapaziada. Eu que vou pegar pesado com ele agora, sem dó nem piedade. Como que vai ser a trollagem, velho? Já que é, tipo, eu tô pensando ainda, porque, tipo, tá todo mundo trollando ele, assim, pá. E ainda, tipo, eu tenho poucas ideias pra trollar ele. Mas pode, pá, que eu vou trollar ele com o carro dele, rapaziada. Porque ele ama o carro dele, ele ama o carro dele. É o xodó o carro dele. Ainda mais que bateu o 16 milhões lá e ele trocou tinta do carro dele e colocou como La Casa de Papel. Tá bonitão o carro mesmo, hein, rapaziada. Mas, mano, agora eu que vou trollar ele, mãe. Ele tá lá, eu acho que, conversando com os moleques lá, não sei, algum tipo. Mas ele tá ocupado que eu tô ligado, já fui ver lá. E ele sempre deixa a chave, chave do carro dele na bancada. Então, eu vou tentar roubar o carro dele. Mas, primeiro, eu preciso da chave, certo? Tentar achar a chave dele. Achando a chave dele, eu vou ter que chamar o meu mano Dexter. Mano, salve aí, Dexter. Fala aí, galerinha. Sua age? Aí, rapaziada. Porque, tipo, eu sou menor de idade e também eu não alcanço o meu pé no acelerador, né? Então, é moiado. Então, por isso que eu vou ter que chamar o Dexter pra dirigir enquanto eu trolo ele, mano. Porque tem que ser assim, velho. Senão, vai moiar demais. Porque eu quero pegar muito pesado com ele hoje. E, pelo jeito, ele vai ficar muito bravo, hein? Nossa, eu já tô até vendo, já. Ele vai ficar muito bravo, rapaziada. Mas é isso. Vamos lá pra trollagem, rapaziada. E, antes, não esqueça, não esqueça, hein? 100 mil likes. Deixa 100 mil likes aí. Regaça de likes. Se bater 100 mil likes, mano, eu trolo ele mais uma vez. Nossa, eu pego mais pesado ainda. E se inscreve no canal. Vamos chegar na marca de 17 milhões. Beleza, pra já trocar a tinta do carro. Já vamos ir pra outra tinta. E é isso, rapaziada. Vamos lá, é nóis. Aí, rapaziada. Agora eu tenho que falar muito baixo. Porque ele tá lá embaixo, se eu não me engano. Ele tá conversando com os moleques. Ih, eu vou lá na bancada do quarto dele agora. Porque provavelmente a chama tá lá. Só vamos lá, galera. Tomara que ninguém esteja aqui. Porque eu não vi, né? Beleza, pelo jeito, não tem ninguém. Só vamos aqui. Eu tô com medo, mano, dele subir aqui do nada, né? Só vamos, mano. Meu Deus do céu. Se ele subir agora, imagina. O que vocês tão fazendo no meu quarto? Nada, eu só fui no banheiro. Só vamos, só vamos. Vai, 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 vai. A gente vai ficar tão bravo Que meu deus do céu Então só bora Dexter Vamos ver aqui Caraca Sobou Será que já está pronto? Está suado Vamos ver Só fui, rapaziada Aí galera Agora esse banco aqui É todo do Dexter Se não Vou até tentar aqui Não vai Olha meus pés como estão Não vai tipo Então tem que ser do Dexter mesmo Agora o Dexter vai ter que sumir aqui E eu vou ficar no banco do passageiro Só vamos trolar ele porque ele merece Regaça de like, rapaziada Aí galera E o Dexter A gente já está aqui dentro do carro Já se liga Já ligamos o carro Como? Já ativamos o conversível Porque agora a gente vai sair vazado Meu deus do céu O Rezende vai ficar muito bravo com a gente Você não tem noção O portão já está aberto lá Só vamos agora Só vamos Só vai Acelera, 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 acelera Acelera, acelera Não, não Acelera Acelera Dexter Vai, vai, bora, bora Para o carro Acelera Dexter Vai, vai, vai Eu não acredito Mano Acho que vou perder o emprego Vai muito Acho que vou perder o emprego Meu deus do céu Ou ele subiu no carro Ele subiu no carro Meu deus do céu Eita Esse carro cair muito mano Ei, o que para onde agora? Ah, vamos dar um rolê aqui no quarteirão Eu acho que agora deu ruim Mano, deu muito ruim Nossa, eu vi pela cara dele que está muito bravo Ele está muito, velho Vamos passar lá e dar uma buzinada? Bora, bora Bora dar uma provocada nele, rapaziada Se liga Eu não acredito nisso, velho Nossa, ele veio com Nossa, ele veio com ó Bravo mesmo, tio Mano, eu achei que ele ia bater em mim, velho Nossa, mano Também, tio Ele subiu no carro, velho Meu deus do céu É, rapaziada Agora a gente vai lá Provocar ele de novo, mano Porque ele merece, mano Nossa, meu deus do céu Ele merece Ele merece Vamos lá dar uma buzinada na cara dele Meu deus Eu sei que estou preocupado agora Sério, mano Ô, louco, velho Não, relaxa, danada O que eu achei, mano? Que ia dar tempo de sair da casa Que ele não ia ver É, mas ele se tocou pelo motor do carro Eu acho que ele ouviu, velho Ele ouviu o motor do carro Tem como não Meu deus do céu Nossa, velho do céu Só vamos agora Só vamos Quer ver, rapaziada? Só ouvir o motor do carro Tem como acelerar agora, Dex? Vamos parar ali, vamos Ah, vai parar aqui já? Uhum Demorou Eita Calma aí que eu acho que ele tá me ligando Mentira Eu acho que ele tá me ligando Mentira Tá me ligando Nossa Ele tá me ligando, velho Fala aí com ele E aí, Rezende? Suave, mano? Ele não responde Ô, Rezende, pô Vem aqui fora pra você dar uma olhada Aí eu passei a água com ele Ele não fala nada Abre essa merda de exportador Ele tá abrindo Abre, abre, abre Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Abre aqui Acelera, 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 acelera Acelera Tchau, Alu Tô falando sério Ah, que que é? Não parece a merda Se não parece a merda agora Não, ô, louco Por quê? Eu tô sentindo Ui, tá branco Vou quebrar tudo que você tem Ah, como assim, velho? Vou quebrar tudo Não, você não tá nem louco Olha ele ali, ó Ó Vou quebrar tudo Quebrar o quê, rapaz? Sai Você não troleu? 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 Você não troleu o carro Vou lá que eu vou acabar Eu vou quebrar tudo que você tem Beleza, vai sim, vai sim Você tá entendendo? Não Você tá entendendo? Acelera, acelera, acelera Você vai sair, velho Ó, ó, ó Tô falando sério Tô falando sério Devolta Senão vai dar problema, hein? Como assim, velho? Sério Calma, filho Calma Tá ferrado, Anu Tá ferrado Tá ferrado Tá muito bra... Melhor... Tá ferrado Eu vou desligar na cara dele ainda Desliguei na cara dele Rapaziada, eu acho que é melhor já dar uma parada, né, Dex? Ah, vamo devolver, né? Vamo, vamo devolver Antes que quebre alguma coisa, né? Mano, ele ameaçou quebrar meu quarto Ó, ó, ele me ligando de novo Eu não vou atender Eu não vou atender Eu só vou... Deixar assim, ó No mútuo Eu não vou atender Só vou deixar ele bravão lá Ah, não, vamo pôr um som aqui, velho Bora, vamo curtir agora Vamo Bora curtir, só vamo Só vamo, vamo chegar badernando lá Meu Deus, velho Meu Deus Se liga no som Até os passarinhos foram em choque Até os passarinhos foram em choque Até os passarinhos entrou em choque, rapaziada Ele me ligou, vai Cê acha que tem ou não? Vai, tem, Fábio, vai deu Fala, Rezende Ó, eu só vou falar um negócio O quê? Isso vale pra você e o Dex Eu? É Só tô falando um negócio Se esse carro não estiver aqui Em meio... Não, nem meia hora Também é ouro Se esse carro não estiver aqui Em três minutos, velho Ó, não Eu juro de saco Seu quarto vai pegar fogo Isso aqui é o meu quarto Eu vou botar fogo nas suas coisas Ô, Rezende Calma, mano Cê não pega pesado comigo? Calma, caramba O meu carro não é pra mexer Já falei Agora tá vindo a festa Tu não pega o carro? Ah Calma, calma Só ouvir um bagulho só Tá de sacanagem, né? Nossa, quase batemos agora, meu Meu Deus do céu Cara daqui, para de acelerar essa nerd Para de acelerar essa nerd Não, meu Eu vou te colocar na rua, velho Relaxa, 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 relaxa Relaxa, relaxa Tá de sacanagem? Calma aí, Rezende Calma, 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 calma A gente vai devolver pra você agora Calma Vou ligar essa merginha Que a gente sabe Desliguei de novo, rapaziada Acho que ele ficou meio bolado, hein? Meu Deus, velho Olha, ele tá vindo aí Ó Vem, ele tá muito bravo Eles dois estão inspirados Foi só uma voltinha Só uma voltinha Só uma voltinha Calma, filho Calma, tio Sai, sai, tio Aí, rapaziada Como vocês viram, mano Trollagem com sucesso O Rezende ficou muito bravo com a gente, mano Comigo e até com o Dexter Que, tipo Ele nem tava indo na trollagem Ele só participou pra andar com o carro, velho Nossa, mano Eu tô até vendo ele zoando o meu quarto Zoando o Dex Putz Meu Deus Mas é isso, rapaziada Deixa o like aí Regaça de like, mano Deixa 100 mil likes Vamos chegar à meta de 100 mil likes aqui nesse vídeo Se inscreve aí no canal Vamos chegar ao rumo de 17 milhões de inscritos E boa, mano Segue eu aqui no meu Instagram É isso Segue o Rezende também aqui E tamo junto, rapaziada Falou Tchau 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 Tchau